Emendagem junto nesse assunto aqui, a questão de ter um jovem aqui, eu tô pegando a notícia do hardware.com.br, mas eu nem vi qual que é a fonte original, mas um jovem de 16 anos fica com 75% do corpo queimado ao tentar um desafio do TikTok, né? Eu não sei se eu fico mais triste de saber que isso realmente aconteceu ou que essa pessoa era considerada um TikToker, né? Eu não sei como vai ser o futuro das minhas filhas, mas com certeza vai ser pra mim como pai um pesar muito grande falar que o meu filho é TikToker, né? Ou influencer, ou youtuber, ou qualquer coisa desse tipo, porque tu já consegue imaginar, sei lá, eu quando falo que o cara é influencer, eu imagino que é um cara que vende pirâmide na internet. Quando fala que o cara é youtuber, eu imagino que é um cara que faz vozinhas idiotas para fazer vídeos com a moeba, né? Então, tipo, eu não sei, eu tenho um preconceito muito grande dentro da minha pessoa, eu tenho 40 anos, então me julguem, tá? Mas a questão é, o guri foi fazer ali um desafio no TikTok e acabou acontecendo essa desgraça ali, o cara perdeu ali, queimou 75% do corpo, tá? No Brasil a gente teve um caso agora de uma menina que cheirou uma pimenta lá, não sei se tem a ver com algum desafio do TikTok, Mas a menina teve um... tava no TI, lá ficou bem debilitada e ainda não se recuperou, né? Não se sabe se ela vai se recuperar ou não. O que eu quero alertar vocês, eu acho que todos que nós temos, todos aí que são pais e todos aí que tem daqui a pouco sobrinhos ou crianças na família, vocês alertarem essas crianças que tem muitos desses desafios do TikTok ou algo do tipo, que muitas pessoas fazem algum vídeo, ó, o desafio de fazer tal coisa, né? O desafio do parkour, o desafio de não sei o que lá, vou pular pelo trilho do trem, vou fazer não sei o que lá. Muitas dessas pessoas, elas criam um desafio, muitas vezes com imagens até fake, com coisas até editadas e tal, e falam, você também consegue, gente, você consegue também. Muitas dessas pessoas, muitos desses desafios aparecem no Reddit, aparecem em comunidades pela internet, cara, e muitos desses desafios, eles são colocados na internet ali pra realmente causar mal às pessoas, né? Tem muito, assim como tem muitas pessoas dispostas a passar conhecimento aqui no YouTube e também nas redes sociais, eu, cara, tu não sabe passar a fase de um jogo, você pesquisa lá, você não sabe como limpar uma mancha de vinho, você pesquisa, tem como fazer, sabe? Tem tanta informação, mas tem tanta informação hoje nas redes sociais, cara, que, nossa, a minha vida realmente mudou com toda a informação que a gente tem hoje, né? Mas também tem muita dessa informação aí, muito dessas paradas de, principalmente desses desafios de TikTok e tudo mais, que podem causar muito mal às pessoas. Então, a minha dica fica pra vocês conversar com os filhos de vocês, conversar com os jovens da família de vocês, sobrinho, primo, sei lá, cara, a conversar pra essa galera se ligar nesse tipo de coisa e sempre, daqui a pouco, pedir ali auxílio. Eu sei que é foda, criança não quer, ou um jovem adolescente nunca quer contar pros pais, né? Pai, será que se eu tomar um litro de queboa, será que se eu tomar um litro de detergente, eu vou cagar bolinha disso, eu vou fazer bolinha de sabão com o meu cu, né? Ele não vai pedir isso pro pai, né? Ele vai pegar e vai, ele vai fazer a merda primeiro, não é mesmo? Então, tipo, mas conversem com os mais jovens, tá? Porque eu lembro no South Park, South Park é tudo, né, cara? Eu lembro no South Park quando eles começaram a fazer sobre o... Como é que era o nome do desafio que eles estavam fazendo na internet? Era... Cat Breading? Era Cat Breading? Não, veio do Cat Breading que tu fazia um buraco num pão, né? Tu fazia um buraco, pegava um pão fatiado, tirava o miolo de dentro e botava na cabeça de um gato, tá? Daí eles começaram a fazer um outro desafio, não lembro se era o planking, que era tu ficar retinho, parar num lugar. E aí eu lembro que os repórteres no South Park falaram assim, Ah, nossa única dúvida é quem vai ser a pessoa que vai morrer primeiro fazendo isso, tá ligado? E é geralmente assim, né, cara? Tipo assim, aparece um desafio, cara, pode anotar no relógio. Quanto tempo vai demorar pra algum imbecil morrer fazendo esse tipo de coisa? Entendeu? Então, cara, conversem, cara. O que eu quero falar aqui pra vocês é conversem com os seus filhos, conversem com os jovens que tem na família de vocês. Eu tenho contato, eu tenho dois sobrinhos maravilhosos que eu converso com eles. Só que eles são ligados, cara. Eles são ligados, eles sempre estão ligados nessas coisas, né? Eu acho que também, acho que teve uma pequena influência minha lá e tal. Então, tipo, conversem com os mais jovens, cara. Pra que daqui a pouco ele não tome um litro de detergente achando que ele vai fazer bolinha de sabão com a bunda, tá? Fiquem ligados em relação a isso pra gente não ver desafios do TikTok do cara pegando fogo, botando fogo na casa ou algo do tipo, tá?